É totalmente possível alcançar um equilíbrio entre lucro e bem-estar, lucro e sustentabilidade. Acho que o armazém tem essa coisa de canalizar o produto da fazenda, ao mesmo tempo viabilizar vários outros produtores. É um armazém mesmo, ele deve ter muito produto, só 100% orgânico, tudo 100% orgânico. Eu acho que é a primeira loja 100% orgânica, realmente. O cara fala de orgânico, primeiro, é porque é moda e o cara quer se dar bem, quer aproveitar essa onda, uma coisa de marketing, um marqueteiro. Ou, é fácil você ser produtor orgânico sendo ator, e o cara acha que a Globo é minha sócia na fazenda. Então a gente sofre um pouco isso, mas ao mesmo tempo o meu trabalho abre portas também como ator. O cara fala, pô, eu botei a minha cara no produto, você que chega lá e encontra o queijo com o meu rosto. Eu tô dando a minha cara, tapa literalmente. É uma responsabilidade enorme você lidar com o alimento e se expor com o alimento. Mas eu, realmente, eu só boto a minha cara naquilo que eu acredito 100%, que eu defendo 100%. Você acredita que a gente sempre pode mudar alguma coisa? Sempre. Aprecie com moderação.